Hora de Coparia 520 aqui no programa. Hoje eu tenho super prazer de receber essas duas queridas, que é a Carol e a Rosália, que são duas amigas de infância, não é? Uma advogada, uma psicóloga e que resolveram partir para o mundo da moda. Que bacana, gurias. Nós é que ficamos completamente, assim, felizes com o teu convite em participar do programa. Já somos, tu és fãs, já há um bom tempo. Como a gente disse, quando a gente chegou, a gente já te conhece tanto. E é um prazer imenso estar aqui contigo. Não, e gurias, assim, ó, eu posso dizer assim, gente, de lugar próprio. Eu usei rouparia 520 e realmente usei muito. E essa é a proposta da roupa de vocês, não é? Que seja aquela roupa que a pessoa aproveite para diversas ocasiões, que seja versátil, que tenha qualidade, não é? Mas não é aquela roupa para ser usada uma vez só no armário. É. Não é? Que possa garantir que tenha um preço também acessível, né? Que hoje em dia o pessoal tem. Justo! Isso, tem essa preocupação, né? Então, mas acima de tudo, que quando coloca se sinta bem, sabe? Se sinta à vontade e possa usar mais. Eu acho que é a energia delas que vem junto com a roupa. Mas vamos mostrar um pouquinho. Então, já que a gente está falando, a rouparia 520 é uma loja online e que tem, ó, essas peças incríveis. O que é esse macacão, gurias, né? Esse verde oliva. Ele é maravilhoso. Vou ter que dizer que é daquelas peças que a gente põe e tu não quer tirar. É uma peça para sempre, não é? E tu usa inverno, verão, porque no verão tu pode usar com um topzinho. No inverno tu larga uma jaqueta, um casacão. Ele vai da sandália alta ao tênis, que eu adoro peças assim. A gente diz, vai do dia à noite, dependendo dos acessórios. E tem um monte de coisa incrível aqui para mostrar para vocês. O parká repaginado, porque ele está muito mais sofisticado nesse modelo, mas tem aquela vibe bem esportiva em função da quardinha, né, gurias? E a questão da cor também, né? Que é uma cor que está super em alta agora no nosso outono. E assim, ó, dica para quem está nos assistindo. Vale a pena investir no parká, porque ele fica no inverno e ele vem com toda a força na próxima primavera, verão. E o verde militar, Carmen, o que muitos falam hoje é que é o novo preto. É. Então, assim, ó, tu sai um pouquinho do preto e tu combina com tudo. Eu adoro peças como essa aqui, porque é uma terceira peça que tu usa muito e que combina com tudo, como disse a Carol. Porque ele vai com vestido, ele vai com calça, ele vai com jeans, vai com tudo, né, meninas? Aqui tem uma outra peça que também eu me apaixonei, que é esse vestido Incrível Fúcsia. Isso aqui levanta a moral de qualquer um, né? Como vocês estão vendo, são todas peças que têm essa versatilidade, que dependendo do acessório, dependendo do calçado, tu usa direto de dia à noite, né? As meninas têm também peças confi, mas aquele confi que tem uma bossa a mais, não é? Que é isso aqui, gurias. Me respondam, olha aqui. É uma graça, né? Que é isso aqui. É um confi arrumadinho, não é? Que também ele transita muito bem em qualquer situação, mas que a gente se sente super à vontade, como se estivesse de pijama. É. A gente hoje trabalhando muitos de casa, né, Carmen? Com certeza. É aquela coisa assim, ó, a gente prestando serviços, prestando, oferecendo produtos, todo mundo trabalhando muito de forma online. Eu acho que nós mulheres merecemos oferecer o melhor, mesmo estando em casa, né? Sem dúvida. Ó, nós merecemos um macacão desses pra estar em casa também, trabalhando. Porque a gente se vê bem, isso a gente bate muito no programa. Tu te vê bem, te faz bem, não é? E ajuda... E ajuda... E ajuda... Fortalece até a nossa imunidade, né, gurias. Esse macacão aqui é incrível. Ele tem uma aparência de malha, mas ele é um moletom. Viste a maciez do tecido. Muito. Ele parece um tricô, né? Então parece assim que tu tá... Maravilhoso. É uma coisa muito leve, né? Gurias, tem colete, tem esses blusõezinhos. Essa blusa aqui parece um blusão, toda vazada, peludinha, linda. Mas eu não posso deixar de falar pras mamães, pras vovós, pras tias, que tem aquelas meninas jovens em casa, opa, quase caiu, que tem aquelas meninas adolescentes que precisam daquela roupa pra festa e que não gostam de nada e não se acertam com nada. E a rouparia 520 tem, tem e entende dessas meninas, porque faz parte do universo de vocês, né, Brilha? Então vocês sabem o que elas querem. Então não precisa ficar batendo perna em shopping, em tudo que é canto. É só chamar a rouparia 520, que elas experimentam em casa, como elas gostam, sem ranço nenhum, né? Não, não. A vontade, com tempo. E com certeza vão amar, né? Com o gurias. Gurias, então vamos convidar as pessoas pra conhecerem vocês melhor, não é? É só ligar, pedir a malinha, assim que funciona ela. Isso. É só entrar em contato conosco, através das nossas redes, né, no Instagram de 520 Rouparia. E que, então, a pessoa diz a sua necessidade, né? A gente trabalha sempre com exclusividade, né? Tá. E a gente leva, prepara uma sacola, deixa em casa pro cliente, então, poder experimentar, se sentir bem e um tempo depois a gente recolhe o material. Isso é super bom. Eu adoro experimentar roupa em casa. Com certeza. Porque daí tu já sabe as combinações que tu vai fazer. Parece que no espelho da gente, a gente não é melhor, né? Gurias, assim, ó, super obrigada. Eu gostaria de ter muito mais tempo pra poder mostrar pra vocês. E super indicado, assinado embaixo pelo Feminíssima, por mim, porque a marca é muito bacana. E com certeza, ó, vocês vão ouvir falar muito por aí da Rouparia 520. Entra agora no Insta das Meninas, conheça a proposta e peça sua malinha. Entra agora no Insta das Meninas, conheça a proposta e peça sua malinha.